E aí gente, sejam muito bem-vindos, porque eu também quero ser muito bem-vinda aqui nessa floricultura. Por que eu vim aqui? Porque eu encontrei plantas super diferentes, muitas novidades, inclusive essa doguinha que é recepcionista, mas agora ela dormiu. Ai não, ela tá aqui, ó. Ei, vem me receber. Ela não quer nem saber, ela tá na paz, porque as plantas aqui estão tão lindas, gente. A gente sempre é bem-vinda, né? E o que eu vim mostrar pra vocês hoje? As 20 plantas que estão super em alto no momento. Tiago, meu amigo, ó, o Tiago tá aqui. Tudo bem, Tiago? Tudo bem, Tiago. Como você está? Ó, o Tiago já separou uma raridade aqui pra eu mostrar pra vocês. Gente, como eu falei, são as 20 plantas top do momento, as novidades. Tem plantas que eu vou mostrar que vocês não viram ainda em lugar nenhum, que vocês vão ver pela primeira vez aqui. É tudo de bom, né, esse canal do YouTube, ó. Aproveitem e se inscrevam. Ah, gente, vamos começar super em grande estilo. Dá uma olhada nessa folhagem aqui. Olha a folha, que decoração que é. Olha o brilho, maravilhosa. Mas vocês acreditam que isso aqui é um ficus, tal de ficus rubi. Olha que espetáculo. Linda planta, hein? Essa aqui é uma novidade no mercado, ó. Deixa eu mostrar o tamanho do vaso pra vocês saberem. Ó, dá pra ter dentro de casa, em qualquer cantinho. É uma planta super legal. Vai tanto no sol como também meia sombra, né? Essa é uma planta aqui bem legal. Eu já vou pedir pro Thiago aqui, inclusive, mostrando, porque aqui eu tenho outro ficus. Qual a diferença delas, Thiago? Esse daqui é o rubro, que é a folha mais escura, o verso também é meio avermelhado, ó. E esse daqui, esse é o variegato do rubro. O rubi é o variegato do rubro. Olha só que coisa, olha que linda. Folha bem colorida e essa aqui quase preta. E ela nasce vermelha, assim, enroladinha. Isso, essa aqui é uma proteção. Que coisa linda. E esse daqui é o verdadeiro, o original que o pessoal chamava de seringueira na década de 70, que é o verde, ó. Dali que foi surgindo o rubro, o rubi, o variegato verde também tem. Então esse daqui é o inicial, assim, é o tradicional esse. É o da Ásia, isso. Olha que coisa mais linda, gente. Então aqui, ó, a gente já começa com três opções de ficus. Eu já fiquei apaixonada, ficus e fique, né? Fique apaixonada, ó. Eu já fiquei apaixonada nessa daqui. O que mais que a gente tem aqui que tá super em alta, assim, e bem novidade, Thiago? Os antúrios diferentes, né? Que é o antúrio não só a questão da flor, né? Que a flor, ó, não é ornamental. A flor é uma florzinha pequenininha, olha só. A questão dele, o ornamental, é a folha. Esse daqui é o magnífico. Da família dele, existe o clarinévium, que é o coração pequenininho, existe o cristalino, que é o médio, e esse é o magnífico. Essa folha dele aqui, só pra vocês terem uma ideia, chega uns 40 centímetros, 30 centímetros, e é bebê. Ela chega a 80 centímetros. Põe a mão ali na frente inteiro, assim, Thiago, só pra gente mostrar o tamanho. Esse aqui é um bebê. Olha que coisa linda. O prato diferenciado cristalino, que geralmente o pessoal confunde, é o tronco dele, que tem essa faceta quadrada. Ele tem que ter o quadrado dos quatro lados aqui, não só de um lado, que às vezes é a mistura desse com o cristalino. Daí é uma mutação. Esse é o original, tem o quadrado dos quatro lados. Vocês estão entendendo, né, gente? Que aqui, ó, o caulizinho, ó, é quadrado. Super diferente. Esse é o magnífico, que fica a folha, geralmente, magnífica. Fica gigante, 80 centímetros de folha. Gente, agora, deixa eu mostrar essa aqui. Essa, todo mundo já deve dizer, ah, Cláudia, mas essa é super tradicional. Aham, essa é a monstera. Mas, justamente, eu tô mostrando a tradicional, porque agora tem um lançamento dela, que também é uma monstera, só que super diferente. Olha as folhas, que coisa linda. E também tem os recortes ali no meio, só que as folhas são bem finas, né? Isso, ela tem um recorte maior, mais fina. O tronco também, ele é mais fino e ela, geralmente, necessita do tutor, que é aquele tronquinho de musgo pra ela subir. Essa é a monstera que a gente chama de monstera média, com a folha mais recortada. Que, às vezes, o pessoal quer no apartamento, essa é a mais indicada, que não dá a folha tão gigante e no apartamento vai super bem. Dá uma olhada nisso daqui. Olha o espetáculo. Essa daqui também. Ela vai necessitar de tutor. Por ela ser varegata, ela precisa de bastante claridade também. Ó, esse aqui é o tutor, que a gente fala. Que é um tronquinho com esfagno. Pode ser com cordinha de sisal. Pode ser com bidim. Conforme tu for precisando aí na tua cidade que tu tenha. Pode ser um tronquinho velhinho de musgo mesmo. E é só amarrar e manter úmido daí. Molhar com que frequência? Pode molhar essa daqui umas duas vezes na semana, primavera e verão. Se teu local é bem quente, até três vezes por semana. Thiago, vamos dizer o preço dessa muda aí? Tira ela ali de dentro pra nós dar uma olhada. Vamos olhar, vamos falar e vamos olhar. Porque eu acho que não vai dar pra acreditar no preço. Olha ali, mil quinhentos e quarenta e nove reais. Costela de Adão, monstera varegata. Gente, olhem de novo, não tô mentindo. O Thiago tá rindo, mas é de nervoso. Mas vale o preço. Ó, tá dizendo que vale o preço, gente. Vale porque ela é linda e maravilhosa. Fala pra mim se vocês, se tivesse o dinheiro, né? Eu não vou levar porque eu tô sem dinheiro. Mas se tivesse, eu levava. E vocês? Levariam uma planta dessa por mil quatrocentos, mil e quinhentos reais? É uma raridade. Eu vou seguir mostrando aqui pra vocês. Já vou dar a deixa, tá? Que todas essas aqui, elas servem ou pra jardim de inverno, ou pra local filtrado. Muita gente me escreve e diz Ai, Cláudio, eu moro num apartamento, não bate tanto sol. Não posso ter plantas. Como não pode, gente? Todas essas que eu tô mostrando aqui, ó. Só que todo mundo vai ter um cantinho especial pra elas. Deixa eu pegar essa aí. Vamos pra essa coloridinha aí também, né? Já que a gente falou da monstera varegata, Ó, essa daqui é um cingônio varegato, que já tem um preço bem acessível, Cláudia. Ai, ai, ai. Tudo que é varegata... Pode ter, ó. Diz que é muito caro, mas não. Esse aqui é bem... O preço é bem acessível. E ele cresce muito rápido. Bem fácil de ter em casa, em apartamento, pessoal de apartamento. Tira ele ali do vasinho pra gente mostrar o tamanho. Eu gosto sempre de mostrar o tamanho. Ai, que lindo! O potinho de violeta. O potinho de violeta. Com duas ou três mudas. Ó, esse tem duas mudas bem legais. Verdade. O cingônio cresce super rápido. Quanto investimento pra ser feliz com uma planta dessa? Esse daqui tem 69, com duas mudas. 69 reais. Praticamente 30, 35 reais cada mudinha, né? Já vem duas ali, realmente. Esse o preço já tá mais convidativo. E essa outra aqui? Essa aqui parece aquela calateia comum, né? Isso. Essa é uma calateia marginata, que eles falam, quase dessas margens dela. E a rubro debaixo da folha. Então, essa aqui, quem olha... Ah, Cláudia, essa plantinha aí eu já conhecia faz tempo. Ela parece a calateia normal, aquela comum, mas não é. É. E a gente tem aqui a leuconeura. Que ela não tem o bigode de gato. Que é o bigode de gato, a gente fala que é essa variedade aqui, que tem a vermelha. É a leuconeira, a bigode de gato, é a que tem a variedade vermelha. Essa é a escura, a rubra, que não tem a variedade vermelha, ó. Essa é só a listra acinzentada, com as manchas pretinhas e o miolo, a borda, né? A parte de trás da folha, bem rubra. Ai, que linda, gente. Olha só. Ela é sempre baixinha assim e faz essas toiceiras, ó. Essa também faz essa toiceira linda e maravilhosa. E geralmente pra colocar em vaso tipo cuia, né? Isso. Deixa eu mostrar ali. Mostra ali o vaso. Sempre pode ser bem baixo. Tá vendo? Esses vasos tipo cuia. Isso. Pode ser bem baixo e de preferência bem lateral. Porque ela se espalha. Ela precisa de lateral, de terra lateral pra crescer bem. Quanto essa? Essa daqui tá 50... 55 essa. 55. 55. Essa outra aqui. 55, ó. Vou dizendo preço e falando... Então, só diz o nome dessa aqui pra mim, Tiago. Essa é a marginata, que a gente fala com essas listas, a margenzinha dela que ela faz. E a outra? A outra é a leuconeura. Leuconeura. Isso. Ó, agora quem gosta de filodendro ou daquela plantinha super verde, bem espaçosa, olha que coisa linda. A sugestão são os filodendros. Esse é o cascata. Cascata mini. Esse é um filodendro que ele já é adulto nesse tamanho. Ele forma essa toiceira bem redonda. Aqui tem várias mudinhas dele. Ele já tá adulto nesse tamanho. Ele é um mini. E essa é uma novidade no mercado também? Ele é uma novidade. É mais difícil de encontrar, mas não tem um valor alto não. Ele tem um valor bem acessível, bem bom. Fala o preço pra nós aí também, dessa toiceira lá. Esse daqui, 66, ó. E o vaso tá grande. Tira meu vaso pra eu mostrar, Tiago. É um vaso bem grandão. Olha o vaso, o tamanho. Super legal. Não precisa nem trocar de vaso. Dá pra deixar aí. Não, ele consegue ficar aqui ainda uns dois anos. Olha que legal. Tem mais algum outro? Tem o violino, que a gente conhece como violino faz essas partituras aqui. Olhem essa folha. Que coisa mais linda, gente. Olha esse detalhe que lindo. E olha aqui o caulezinho todo peludinho. Todo rugoso, é. Que coisa linda. Não, deixa eu mostrar essa folha. Isso o que é? Um filodendro também? A gente conhece ele como um nome popular violino. Filodendro violino, esse. Maravilhoso. Também os mesmos cuidados. Manter a terra úmida, né? Meia sombra. Meia sombra, bastante claridade. Ele pode pegar, eu sempre falo pra pessoa que vem aqui ver as plantas, que ele pode pegar, a maioria dos filodendros pode pegar o sol que o bebê pode pegar. Do começo da manhã ao final do dia. O sol que a criança recém-nascida pode pegar é o sol que os filodendros podem pegar. E é muito caro uma muda dessa? Não. Eu já comecei o vídeo mostrando uma planta de R$ 1.500,00 pra vocês. Ó, R$ 129,00. Deixa eu mostrar ali, olha o tamanho. O Thiago segurando pra gente. Tá linda também, hein? Gente, se eu viesse aqui pra fazer minhas compras hoje, já tinha desembolsado aí R$ 3.000,00 calculando tudo isso. Ai, que lindo. Aqui tem, ó, um outro filodendro. Que esse é o brilhante, por causa que parece plástico, né? Cláudia, olha só a costura dessa folha. Deixa eu mostrar o detalhe dessa folha. Parece plástico, olha só. Gente, que coisa linda. Ele é um filodendro com a folha grossa, cresce circularmente, não ocupa muito espaço. Bem fácil de cuidar esse aqui. Esse também é um bebê, ele fica bem grande. Pra quem gosta de filodendro com a folha grande e de porte grande, esse é uma das paixões. Segura a folha ali pra eu mostrar. Deixa eu mostrar esse detalhe. Olha que linda. Coloca a mão ali na frente, Thiago, só pra eu mostrar pras pessoas terem ideia do tamanho. Olha que linda. Se diz que isso aqui cresce, quanto mais? Ele vai chegar a folha a uns 60 centímetros, ele chega a um metro e meio por aí, todo bem largão. Então esse pra quem tem espaço em casa. Isso, esse pra quem tem espaço. Quem tem espaço, qual é o nome dela? Esse é um filodendro brilhante. Ele também é uma novidade no mercado. Porque ele lembra o filodendro do Congo, mas ele não é o filodendro do Congo. Olha, ainda falando de filodendro, vocês viram aquele, né? O brilhante, que é super brilhante. E tem esse outro, filodendro, que também é uma novidade no mercado. Olha o tamanho. Esse é o filodendro do Congo, Cláudia. Esse é parecido com o brilhante, mas ele tem um número de nervuras maior, bem acentuado quando tu passa a mão. Ela tá bem pra fora, a nervura. A folha, pode ver que ela é bem mais larga do que essa e maior. É uma planta bem maior. Olha só. Olha só. Olha que lindo. Pra quem tem uma área bem grande no apartamento, um living bem grande, uma casa com uma sacada bem grande, ele vai crescer, ele vai ocupar mais ou menos uns dois metros de largura, ele bem adulto. E ele precisa de um vaso bem grandão também. Ele é bem grandão, bem Congo, bem gigante, bem gorila lá da terra dele. Olha, esse aqui é pra não esquecer. Então, o filodendro do Congo. Eu vou aproveitar que o Thiago tá aqui, ó, apaixonado por filodendro. O Thiago gosta de filodendro. Olha, não precisa dizer por que o nome dele é cara de cavalo também, né? Super azulado, meio esverdeado com cinza. Super sugestivo esse nome. Cara de cavalo, pra não esquecer também. Que legal. Uma plantinha que vai bem no Brasil, né, Thiago? Vai super bem no Brasil. Porque é brasileira. Isso. A maioria. A maioria dos filodendros... Não sei se chega a 80%, mas acredito que chega a uns 80% dos filodendros, das monsteras. A maioria são da América do Sul, do Brasil. O que a gente vai ter aqui é mais o do Congo, que é de fora. Mas as monsteras e os outros filodendros, tudo no Brasil. Tem a Pink Princess, que ela foi desenvolvida nos Estados Unidos. Vamos pra lá, vamos pra lá, porque a gente tá falando da tal de Pink. Falou em Pink, tudo que tem cor, tudo que é colorido, sou apaixonado. Essa foi desenvolvida nos Estados Unidos, mas a mãe dela, a origem dela, que é a rubra, é também da América do Sul. Gente, olha que coisa mais linda. A mesma planta, uma folha aqui, ó. Uma diferente da outra, quase que uma impressão digital, né? Uma folha nunca vai ser igual a outra. Isso. Sempre lembrando que quando tem variegação assim, ela precisa de muito mais claridade do que a folha só verde. Ah, e deixa eu falar dessa aqui, que todo mundo apaixonado a colocasse a esculenta. Tá. Quando eu mostro no meu Instagram essa plantinha, o pessoal fica babando. Tá aqui, ó. Tem muda aqui também. Linda. Colocar essa esculenta, ó. Folha bem preta, tá? Ela fica roxa também, né? Depende da claridade, depende do sol. E olha uma outra variedade dela, que coisa linda. Com miolo ali, verde e limão. Parece ter uma teia de aranha, né? E tem a mojito também, que tem as manchas, rubras, verde, limão e verde escuro. É linda, né? E essa outra aqui, que tá bem desenhada. Esse daqui é o filodendro glorioso. Detalhe dele, porque ele é um dos poucos filodendros que não é epifita, que sobe na árvore. Ele é um filodendro rasteiro, por isso que ele dá esse tronco aqui, ó. Ó, epifita, que o Tiago falou, é isso dali, ó. Que a gente acabou de mostrar, que eu acabou de mostrar, não, no início do vídeo, ó. Vocês estão vendo? Que ele vai se agarrar, vai subir na árvore, né? Ai, Cláudia, é tipo uma trepadeira. Quase, porque você tem que amarrar, né? E fazer o suporte dele ali, mas ele vai se agarrando na árvore. E essa daqui não precisa. Ela é rasteira, ela não vai agarrar na árvore. Ela vai ficar na terra. Como ela aqui tá num vaso, olha só, ela já saiu pra fora do vaso. E tá precisando ser transplantado aí pra casa de alguém aí, ó. Com muito amor e carinho. Ah, eu acho que é pra minha casa, porque tá linda, hein? Olha só, olha só. Fala do preço dessa muda aí pra gente, que eu gosto de saber de tudo. Ó, 69. Uma muda grande, tá no vaso bem grandão. Aí eu gosto de falando preço, de olhando. Pega o vaso, mostra o vaso, mostra isso, mostra aquilo. Porque às vezes a gente vê tanto vídeo por aí, né? Ai, olha essa planta que linda, bem baratinha. Ninguém fala o preço, a gente sai de casa pra correr e comprar. Quando chega lá, encontra aquela lá de mil e quinhentos reais. Ai, gente, aquela é uma raridade que nem eu tenho ainda objeto de desejo. Vamos mostrar mais uma aqui, Thiago? Esse aqui é o asplênio. Pra muitos que às vezes não conhecem, ele é uma samambaia. É uma samambaia do tempo dos dinossauros, uma curiosidade. É mesmo? É, uma samambaia do tempo dos dinossauros. É uma planta que não produz sementes, nem fruto e nem flor. Só os esporos. Tá lindo também. Olha a sementinha. O pessoal às vezes confunde com doença, mas não é. Isso aqui é a sementinha do asplênio. Ah, gente, isso aqui eu até vou mostrar. Tem uma outra plantinha ali que eu vou fazer questão de mostrar isso aqui pra vocês. Vamos falar sobre essas pintinhas que aparecem atrás das folhas. Ó, a frente da folha. Isso aqui é uma samambaia, tá? Isso aqui é só pra dar uma ideia aqui pra vocês, ó. E de repente a pessoa olha, ai Cláudia do céu, olha o que apareceu na minha plantinha. É alguma doença? Não. Comemore. Isso daqui são as sementinhas. Isso, é os esporos. É os esporos geralmente da família das samambaias que vai produzir isso. Porque é uma rusticidade que ela tem, que ela é uma das primeiras plantas que surgiu no planeta Terra. Que ainda não produzia semente, nem flor e nem fruto. Ela só se reproduzia por esporos, que é essa manchinha aqui. Então, quando aparecer essas bolinhas, essas manchinhas que parecem um pozinho, comemore. Sua planta está super saudável. E essa é uma samambaia azul, que é nativa do Brasil, do Mato Grosso. Principalmente naqueles coqueiros que a gente vê os ninhos das araras. Vai ter dessas samambaias grudadas nela, que é a samambaia azul. Que também é uma variedade nova no mercado brasileiro. Ok, gente. Continuando aqui nas plantinhas. Ai, eu sou apaixonada por tudo que tem cor. Olha que lindo. Uma dracena. Isso. Essa é uma dracena chocolate variegata. Ela é uma mistura da dracena chocolate tradicional com a dracena compacta. Rubra, né? Daí é onde nasceu essa variegação. Do rubi com o verde com o amarelo. Olha que coisa mais linda, gente. Estou encantada. Está num vaso. Não é um vaso tão grande aqui. Ela está nesse vaso que é bem comprido, mas não precisa, né? É só um vaso ornamental. Você consegue puxá-la ali para a gente mostrar o tamanho do vaso? Faz favor. Esse é um vaso, sim. Olha, não é um vaso grande. Vocês estão vendo? Olha que lindo. R$ 69,90. Está linda demais. Para a casa e para a sacada, pessoalmente. Às vezes a pessoa tem aquela sacada onde bate um pouco mais de vento, onde bate um pouco mais de claridade. Ela tolera bem até por causa da questão da variegação, que ela precisa de mais claridade. Ela pode ir acostumando. Ela cresceu na estufa, daí pode fazer aquela adequação até o sol. E botando, introduzindo ela aos poucos no sol, ela aguenta o sol também. Só para a gente não perder, né? Está aqui. Esse daqui também é um... Uma variedade de antúrio, que é o antúrio sanguíneo. Antúrio sanguíneo. Quase desse tronco vermelho aqui, lindo. Quase desse tronco vermelho. Esse daqui é um bebê, Cláudia. Ele chega ao tronco dele a uns dois metros e a folha a quase um metro até mais. Gente, uma folha de um metro. É uma variedade que tem alguns até na Colômbia, no Equador, que ficam gigantescos desses. Gente, que coisa linda. Como é que é o nome desse antúrio? Esse é o antúrio sanguíneo. Antúrio sanguíneo. E para fechar com chave de ouro, olha o tamanho. Olha o tamanho disso. Essa já precisou de três tutores para segurar ela. Olha que lindo. Isso daqui, gente, quem precisar, aqui está com uma estaca de bambu. Vale um cabo de vassoura, enfim. Depois ela vai crescendo e você tem que ir fazendo o tutoramento dela para ela não tombar. Porque é uma planta aqui, que tem o caule, que vai se agarrando, vai subindo e fica pesada, né? É possível colocar encostada numa parede? Sim. Numa parede, ela vai grudar na parede, Cláudia. Se a pessoa não se incomodar, ela vai grudar na parede e vai subir a parede. Se tiver luz, ela vai em direção a essa luz ou a janela e ela vai se embora. Ela cresce. Aqui eu tenho um detalhe de um tronquinho que foi cortado dela, deixa eu te mostrar aqui. Quando tu corta, ela tem um sangue dentro, ela tem uma vermelhidão. E se cortar o principal para fazer muda, a seiva dela parece sangue, parece que cortou sangue mesmo. Um pedaço do dedo ali. E o nome também, bem sugestivo. Por isso o nome, isso. Sanguíneo por causa dessa seiva em forma de sangue que sai. Bom, espero que vocês tenham gostado, eu fiquei encantada. Essas são as novidades mesmo do mercado das plantas para você, que assim como eu é apaixonado por plantinhas, né? Sempre bom a gente conhecer, às vezes a gente tem o desejo de ter uma planta, no momento não dá certo. Enfim, o importante é conhecer, um dia realizar o sonho de ter essas plantas lindas. Eu não tenho nenhuma dessas aí que eu mostrei hoje para você, mas já estão na lista de desejo. Olha só, coisa mais linda do mundo, né? Espero que você tenha gostado. Aproveite, se inscreva, deixa o gostei aí para mim e compartilha esse vídeo com os amigos.